G2A.com This video is brought to you by G2A.com 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 vamos fazer aqui mesmo ó pia mano China não é não é o golpe Ok tá mesmo quase quase para o golpe esta é a última missão de planejamento que temos e esse aqui vamos para o golpe que você já não ansia aí eu limpa estes gráficos isto com chuva fica mesmo top mano ui pera aí qual é o caminho mais rápido para o insurgente E aí o que é mano mais mais um bocadinho não é por aqui não é por aqui dá a moda isso mano bora lá deixar o likezinho a série de que até aí tem tido um feedback pelo menos tem tido sempre 3 mil likes 4 por isso vamos pedir hoje nós estamos a chegar aos 4500 mano estamos quase a chegar ao golpe e já sabem que Tiago não é o melhor jogador do QTA a bem dizer quando eu entro no QTA ou é para matar pessoas quando não vem gravar atenção ou é para matar pessoas ou é para fazer tipo saltos que eu sou o fato de fazer saltos isso ou então é para vir e quando vem gravar é sempre quando me apetece fazer um East é East já sei mano East é East não sei dizer mano não sei sou burro eu sou burro mano não sei dizer mas é East acho que é isso mano não tenho certeza é e pronto agora só temos que ir até o insurgente né com a minha máquina bicho já tinha saudades a andar meus entornos olha bem isto grande a máquina melhor estou é com pouca guita tem 512 mil de guita mas mas pronto eu acho que a guita se calhar recupera bastante não sei quanto é que vou ganhar sinceramente quando fizer o golpe final que deverá ser no próximo vídeo o que me dá diabetes às vezes aqui no QTA é que para apanhar players mano oh senhor mano eu queria uma sala para fazer os golpes estes golpes de planejamento que gravo normalmente sabem e demora pelo menos e não I'm not even kidding pelo menos meia hora meia hora para entrar no QTA online para conter os quatro os três players na sala neste caso nós somos quatro demora meia hora mas já a vontade mano mas já a vontade mesmo é um bocado diabético o QTA nesse aspecto e eu conduzi também estou a ser diabético não mas o QTA é um bocado diabético nesse aspecto também tu quer dizer eu conduzi estou a ser diabético mas os outros não estão a ser piores que vamos lá no brigar mais velho ei eu nem sequer estou a ler o que é que diz ali mas bem o pelo que eu vi desta missão de planejamento ei oh Tiago tem calma a conduzir mano pelo que eu vi desta missão de planejamento acho acho que nós temos que ir onde vamos fazer o golpe final e temos que instalar algo lá que é para depois aí cometer suicídio a sério quando a nossa equipa já morreu por favor que ele não saia mano um já morreu e nem sequer chegámos à cena da missão oh isto vai correr mal vai correr mal que a equipa já não tem vidas mais um morrendo e já voltamos para trás está um bocadinho diabético agora agora a gravar que até a mano se querem que vos diga e eu adoro jogar mas o problema é gente de jeito para jogar o pessoal morre muito fácil ou vaza depois de ter entrado na sessão e para encontrar players é muito difícil mesmo players queiram fazer os nossos estes tenhamos assim as nossas estes mano eu vou dizer sempre estes está bem estes partir de agora estes vai de Kagoski mas estão muito longe ainda não estão também está no barrigueiro que é puta só tem aqui um gajo a acompanhar mano o resto está tudo no barrigueiro mais velho nós temos que ir buscar o insurgente insurgente que é aquele jipe blindado que nós roubámos há cerca de dois episódios a três três episódios atrás já cerca de três episódios atrás foi o insurgente que nós estilamos 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 dois até se bem se lembram bem agora temos que atravessar o rio todo vamos escutar caminho não 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 ah 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 bem mano foda-se eu ia calhar no rio mesmo no rio não há isso machado agora nenhum comboio eu tipo olha aquele gajo a ultrapassar o que é manos vamos fazer deste isso de uma corrida temos que apanhar aquele gajo bora ah não há concentrar fazer do isso de uma corrida foda-se caralho assim não Tiago ah na 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 eu não tenho certeza não tenho certeza mas que não lá Tiago isso foca-te e isso mano que puta de bolina tem cuidado e este carro a sapa mesmo a gente sabe a este carro brinca com a estrada não sei se eu tenho c4 ou melhor c4 vinte e cinco c4 bora 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 ou não sei se chega lá primeiro que ele calma calma aí cuidado e isso bem mano bem Tiago quando quer até conduz até conduz bem bora 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 ah o blindado está onde nós deixámos naquela garagemzita é o que eu tô a ver oi tá ali o a gente vem Tiago é nada lá chega c4 bem Tiago acredita não caralho mano se diz aqui mal a esta rua esta rua não esta curva vez já chega lá para mim aquilo mas foi bem os outros dois é que não sei naqueles ânulos é se nós temos que esperar por eles acho que eu tenho que apanhar diabetes bora rápido isso esta estrada é toda mamada cheio de lama cheio de pedra é cheio de metal isso o gajo também bateu e eu também bati pelos vistos é uma curva perigosa mas não estava ali assim na decisionização eu não vi Chegamos ao mesmo tempo com o vejo Tiago destrói meia dúzia de carros E já cá estou Mesmo à beira do insurgente Eu conduzo o balhoto Entro no insurgente Temos de chá pela equipa, aposto Espero que sua equipa voltara Oh my god Estão a chegar Vá lá, vá lá Passava que eles estavam indo no bargalho mais velho Estão a vir aqui, estão a ver E se eu levar o insurgente até eles, dá Ou isto cancela a missão Será que cancela a missão? Eu tenho medo Ele disse, espera a sua equipa voltar para o insurgente Mas acho que posso tirar o insurgente Pelo menos daqui do parque Digamos Ok, voltei com eles Que assim é mais rápido Já estou vendo que estes gays andando de carro são piores que eu O que é difícil O que é difícil Não, o insurgente também é um jipe Caçapatote Anda lá, anda lá Entras, anda Anda, bio Opa O outro O outro anda ali no mar Está a brincar comigo Vamos lá buscar, manos Altamente, diz, manos Um vez ser eu a ter que A ter que ir ter com eles Ou seja, fazer a missão Eles é que tem que ir ter com o insurgente Não, o insurgente é que tem que ir ter eles, manos O que é que o outro caralho anda a fazer ali em baixo Olha, olha Está a brincar comigo, não está? Eu não posso ir para ali para baixo com o jipe Este brinco Oh, mano Eu estou fudido Eu estou fudido Como é que o gajo anda, caralho? O gajo supostamente está ali Como é que ele anda? Está ali, caralho Sobe essa merda, boy Olha, até saí do carro Vou ajudá-lo a subir Não, estou a brincar Onde é que ele está? Este gajo está a brincar comigo, não está? Este gajo está a brincar Buzina mesmo Ora, está aqui Finalmente, mano Foda-se, é preciso buscar-te Oi, oi, peraí, peraí Ah, não vai, entra Entra, caralho Entra, homem O desce sabe conduzir um carro, pá Vá até o laboratório human O que? 6 quilómetros Diabetes 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 Meu Deus, mano 6 quilómetros Com um insurgente É para morrer Sorry about that My car fell in the water Ok, mano Já passou Já passou Já passou Vamos lá ver o Thiago agora Aqui a conduzir de carro Conduzir um carrito Sim, porque eu ando a tirar a cartinha, mano Sabem como é que é? Não, mas estou acreditado, mano Fora tangas Uma coisa mesmo fixe da life, mesmo Não sei se é só agora Se calhar depois que há que peça merda, não é? Mas pronto As cenas quando são novas São sempre bacanas Ando a tirar a carta Tem sido bacaninho, mano Conduzir Conduzir ter sido 5 estrelas Tipo, é bacano, mano É bacano É que temos que ter muito cuidado, não é? Porque infelizmente Às vezes os perigos na estrada Nem somos nós Somos os outros, mano A maior parte das vezes O problema é que é os outros Não somos nós Quantos e quantos acidentes Já não aconteceram assim Em vez que somos nós A causar o acidente, não As outras pessoas Que nos causam acidentes a nós Vai até o laboratório human Ok, 4 quilómetros e tal Ah, sim, cabelhote Sou um bocadinho diabético Espero bem que não morra Porque já não temos equipas Com um gajo suicidoso Quem é que foi? Foi o Bionet Depois temos o outro Radar e o Tuma Ora bem, temos aqui Nível 32, 45 e 18 Pá, 32, 45 Devemos jogar isto melhor que eu O 18 Devemos jogar mais ou menos Como eu, por isso Eu curto o total quanto a chefeira Acho que os gráficos Ficam melhores, mano Não sei porque Ah, que estupidez, mano Não, mas realça mais, pessoal Estou a falar sério Olha Bom, mas é cortar caminho por aqui Supostamente, se calhar Nem é cortar caminho Mas, na verdade Está tudo muito parado A cidade Não estou a curtir muito Eu acho que desta vez Nós só temos que instalar lá uma cena Não tenho certeza Mas acho que só temos que instalar lá uma merdita No laboratório E depois sim É que é o golpe final Eu acho que não é agora o golpe Ok, vira Isso Ao menos está aqui tudo secadinho Ninguém está a fazer merda Estão uns toros lá dentro Venha, não há siga Dois quilômetros e tal Deixa-me assistir Dá para cortar caminho Ah, dá para cortar caminho Oh, chefe Foda-se Eu tenho um insurgente, mano Eu tenho um insurgente Não estou aqui de Desentornos Estão insurgentes Vai tudo à frente Oh Será que estava a rimar? Ou estava a improvisar? Ei Vai tudo, mano Oh, sobe tudo este gajo Tudo Isso, continua Anda lá Esta merda aqui Ei, que cena brutal, mano Eu não sei quem nunca tinha estado aqui Mas está uma cena brutal isto Fora tangas Ora bem, será que sobe? Anda lá, insurgente Se insurgente para subir É que se vê um bocado fodido Mas ele vai lá Ele vai lá Isso, isso Custa a caminho Tole E dá aquela volta Tole Isso Talhou Segura, segura 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 Não bira Não bira Não Isso Pronto Assim está bem Vem muito mais rápido Senão ia dar Ganda volta mesmo Olha o gajo A fazer um ponto de interração Ah, então, chefe Não percebes que eu estou a cortar caminho Os gajos devem estar tipo Boate Mano, estou a cortar caminho O que é que tem? Anda, calma Calma Isso Só devagar Anda lá Agora, gazão Gazão mesmo Gazão Anda lá, insurgente Consegues Isso Já está ali o laboratório O humano Que puta de estrada São estas O jeep a morrer O jeep tipo Que senhor Anda lá Sobe isso Ganha as gás Isso Será que consegue? Consegue Que puta de monte Mano Oh, oh Caralho 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 Não, não, não 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 Não, não faças isso É insurgente Por favor Insurgente Insurgente Aguenta Não, não Não Caralho Não, mano Foda-se A sério Insurgente Da merda É o que eu digo Manos O carro pode ter Uma força brutalíssima Aguentar mil e cinquenta mil tiros Mil e cinquenta mil Sim, pessoal Novas pressão Mas ele para subir Ele vai ser fodido Tem que ir à volta mesmo Porque aqui não passo Vamos lá Também já é novecentos metros Os gás estão dentro do carro Deve estar tipo Foda-se O que é que é isto a fazer Mas esquece o molequinho A conduzir ou o que Só um bocadinho Só um bocadinho Na vida real não Sou o gás mais sossegado no mundo Sou o gás mais calmo no mundo Se já olham para mim Olha ele Slippery when wet Slippery when wet Não sei o que quer dizer Qualquer coisa Quando molhado Deve ser terrapa Quando molhado Ou caralho Uma merda assim Ok Já estamos a chegar Uh Isto vai ser uma embasão Que nem vai ser bom Estacionem lá de fora E vamos discutir a logística Está estacionado Está aquiado Coloquei o circuito Interno em retição Não vai ficar Estável por muito tempo Então vamos ter que ser rápidos Estou mandando Uma transmissão ao vivo Uh E o que é isto Uh E câmaras Eu transferi os contornos de câmaras Para vocês Não temos muito tempo Então dê uma olhada Na área rapidamente Se fiquem saber Onde os guardas estão Ok Temos um guarda na entrada Ok Vamos mudar de câmara Temos um na entrada Temos ali dois Ali mais um O objetivo é pegar o insurgente E levar para a Bahia Nos fundos complexos Abre um caminho até a Bafa Uh E a Manos Isto não vai ser nada fácil Ok Temos aqui um gajo Nós vimmos dali Exatamente Ok Abre o caminho até a Bahia E entregue o insurgente Uh E a Manos Oh Tão Caralho Não Linda caralho O que é que as férias estão a fazer Ah mas tudo temos um gip Lindo da E estes gajos querem entrar A patada Entra Zé Não está bem Fica aí Ele vai morrer Vai nos fazer a missão Ou eu é que estou a fazer mal Mas Yolo 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 mano Yolo Portão segurança Oh caralho Eu não sei Supostamente Será que temos que Pular Eu não estou a perceber muito bem agora Sinceramente Não estou a perceber Assim muito bem Iniciar Let's go Será que alguém vai causar Foi bem que não Eu não sei se nós temos que entrar Sem alertar Não Não posso assim alertar É impossível Sinceramente Não estou a perceber Se nós formos todos Ele alertou um segurança E perdemos a missão Por causa disso Ou seja Acho que não podemos alertar Ninguém Se calhar não temos que alertar Ih mano Como é que vamos alertar Ali sim Estão os feridos Ok Vamos deixar o insurgente Aqui em fora Abra o caminho Até a bahia E entre Ah E entre no insurgente Ok Então vamos ter mesmo que ir assim Depois é que entramos no insurgente Ok Já limpei dois Bem Bem Cheque E este Sniperino Já alertaram Perdemos Oh mano Foda-se A sério Quem foi Caralho Bionet alertou um cientista Por favor Don't Go Fast Ui mano Isso é o que eu digo Esta missão Acho que vamos precisar de uma equipa De jeito Para fazer Sozinho isto não vai dar Sozinho isto Assim não vai dar Os gays são de quietos É que eu pego na minha sniper Não alerto ninguém Aqueles gays Mas sim Assim não dá Assim não consigo Mano É que eu de sniper Consigo mamar aí uns gays Memo A cagar Memo Tipo Pá 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 Limpos mesmo A cagar Agora Se esses gays Entrarem a A turistas Estão fodaídos É que nós não podemos Alorotar Ninguém Supostamente Ok Bora Morreu Morreu Ok Vai lá Por favor Não façam barulho Por favor Só preciso que eles tenham cuidado Mais nada Bem Já alertamos Já perdemos Foda-se Don't go With the car Caralho Mano Que burros Mano Que burros We have To go Slowly Mas queixo-me-te a burros Caralho Go slow And Hiding Caralho A missão é easy É fácil Só tem que cumprir uma coisa Não podem alertar os guardas Ou seja Não podem aparecer à frente deles Quando for para matar Tem que matar logo Matar logo Matar Não é ficar lá tipo Hello It's me You're looking for E eles ativam o alarme E missão perdida Caralho Caralho Mano Concentra A missão é fácil Pode não ser muito fácil Mas é relativamente easy Só não podemos alertar os guardas Já na lá Assim vai ser fudido com estes gajos Tão a mesma vez Para apanhar de objetos Ora bem Vamos lá Mirar este aqui Este aqui é easy Que tal Ui Quase que fazia merda Aí eu Já tá Perdemos Aí está GG Agora fui eu Não fui não Fui tu mano Man Come on Don't go Fast Go slowly Slowly And hide Esquece que a gente não está em inglês Caralho Por favor Por favor Por favor A missão não é assim tão difícil Isso não é assim tão difícil Temos de ter um bocado de paciência Olha Basou alguém Aposto Não Ok Foda-se Esta missão não está mesmo a ver Como vamos conseguir hoje Estão mesmo a ver Estão mesmo a ver a cena Da maneira que está a correr Nós em avançada Ali estamos Isso é bonito É que não é assim Um grande dificuldade Manos Temos que os limpar Silenciosamente Somos quatro gajos Caralho Tem que ser um tiro certeiro Bem foda Se eu não limpar-se aquele É que ele já ia alertar Repararam? Tá o gajo de insurgente É que não dá para matar Dá dá Foda-se alertaram Caralho Que burros do caralho Mano What the fuck Time Are you kidding? Que burros do caralho Mano Pronto Já não dá para fazermos mais uma missão Um gajo saiu GG Olha mano Estou-me amaseado Vamos ficar por aqui hoje Foda-se Não vou tentar mais Burros Do caralho Memo Foda-se Que hais otários Mano Puta de missão mais fácil Não, não, não Burros Mano Mesmo burros Caralho Pessoal Espero que vocês tenham gostado No outro vídeo Vou tentar fazê-lo outra vez Não vale a pena Estou aqui meia hora Para encontrar uma puta de uma equipa Depois encontro-me uma puta de uma equipa Que são macacos Que comem banana Foda-se Que puta Missão mais fácil Caralho É só limpar-os slowly Slowly and drifting Drifting away Nothing like Down Mano Fiquei um bocadinho Médio Não é Porque eu quero fazer Por toda a missão Eu não consigo Espero que vocês tenham gostado Também Não esqueçam do like Pessoal Se quiserem Entrarem no cloud Que lá Chamam-se Para seguir Que eu assim Convido a vocês Para fazer Missões E é melhor Fazer com subs Do que com estranhos Basta vocês Estarem no GTA Que eu Convido-vos Ok Por isso Manos Vou entrando No cloud Que lá Chamam-se Para seguir Seguizinhos Podem entrar A vontade Que a entrada É livre Não é preciso Aceitar Nem nada Basta entrar E estão dentro Assim vejam quando Eu vou convidando E vocês vejam como comigo Ok Pessoal Fiquem bem Novozinho Às 6h30 Fiquem bem Até logo Fui